Salve, salve seus mitos, cabeça de palmito, tudo certinho com vocês, suas lenguinhas Hakuda do Samsung Galaxy A30 ou do Samsung Galaxy A30s. Primeiro vídeozão do ano que eu tô trazendo aqui no canal Major Play Gamer, de melhor sensibilidade, DPI, pra você tá subindo capa fácil nessa nova atualização do Free Fire, seja no seu Galaxy A30 ou no seu Galaxy A30s. Então, se vocês jogam em algum desses dois telefones, mano, é sua obrigação tá assistindo esse vídeo até o final. Por que, Major? Eu vou assistir até o final. Pra você, filho de Cristo, tá pegando todo o passo a passo de toda a configuração completa que eu vou tá soltando pra vocês, aonde vocês vão tá só copiando e colando aquele famoso Ctrl-C e Ctrl-V nas configurações aqui do canal Major Play Gamer, beleza? Pro seu Galaxy A30 A30s. Então, tropa, já quero convidar você pra assistir o vídeo até o final. Se não tá inscrito no canal Feidozinho de Cueca, vem se inscrever que é de graça pra você ficar por dentro de todas as configurações atualizadas que eu vou trazendo aqui no canal. Seja pro seu Galaxy A30 ou pro seu Galaxy A30s. Beleza, seus ProPlay capudo? E sem enrolação, já vamos arregaçar as configurações, suas lendas. E então, suas lendinhas cabeça de papagaio, tropa, o primeiro passo. Vocês vão abrir as configurações de acessibilidade, seja do seu Galaxy A30 ou do seu Galaxy A30s. Vai vir aqui a interação e habilidade manual. O atraso do manter pressionado, vocês podem deixar muito curto ou curto, beleza? O mínimo aí que tiver, vocês vão estar ativando. Ativa essa opção Ignorar Toques Repetidos e clica após o ponteiro parar. Se o de vocês estiver desativado, vocês vão estar ativando e deixa atraso extremamente curto. Aqui acima, vocês vão abrir as configurações de melhorias de visibilidade, tropa? Aqui vocês vão ativar essas duas opções, Remover Animações e Ponteiro Mouser, beleza? Logo aqui acima, tem as configurações de gerenciamento geral. Vocês vão procurar aqui, ó, Mouse e Trackpad e as configurações da velocidade do ponteiro. Vocês podem estar deixando tudo no rápido, beleza? Suas lendas, ativa essa configuração Melhorar a Precisão do Ponteiro. E aqui abaixo, o botão principal do mouse, vocês vão selecionar o botão esquerdo. Agora a gente vai partir para as configurações aqui, ó, das opções do desenvolvedor do seu Galaxy A30, A30S. Vocês vão estar descendo e vai procurar por essas três configurações. Escala de animação de janela, transição, duração, deixa todas elas desligadas, beleza? Pra quê, Major? Pra estar melhorando o desempenho, evitando queda de FPS, seja no seu Galaxy A30 ou no seu Galaxy A30S. Partindo agora para a DPI, que vocês vão estar testando e treinando. No DPI, 650, beleza, suas lendinhas? Ou 780. É as duas configurações que eu preparei pra você estar testando e treinando nessa nova atualização do Free Fire. E abaixo, tropa, nas opções do desenvolvedor, vocês vão vir em limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, bota no máximo três processos, beleza? Suas lendinhas capodas. Tropa, antes de estar soltando aí pra vocês rapidinho as configurações de sensibilidade, de botão de tiro, eu quero vir aqui e convidar você que não tá inscrito no canal Major Play Gamer. Velho, a maioria da galera que chega aqui no canal pega as configurações. Às vezes acaba, né, se esquecendo de se inscrever no canal, de estar deixando o like. É onde isso é muito importante, tropa, pra gente dar continuidade aqui no canal, beleza? Nos conteúdos de sensibilidade e DPI pro seu Galaxy A30, A30S. Então, se você é novo, clica no botão de se inscrever. Vem fazer parte dessa tropa capuda aqui do canal Major Play Gamer. É de graça, suas lendas. Vocês não pagam nada e também arregaçam esse famoso capa de AWM no like, beleza? Que é muito importante. Quanto mais like vocês deixam, mais o YouTube vai recomendando esse videozão aqui de sensibilidade e DPI pra tropa do Galaxy A30 ou do Galaxy A30S. Agora, vamos pra sense, tropa. A sensibilidade que vocês vão estar testando e treinando pra qualquer uma das duas DPI que eu soltei no início do vídeo pra vocês, né? Acabei de soltar pra vocês. Então, tropa, tem essa configuração de sensibilidade pronta, beleza? Geral, vocês podem colocar tudo no 100. Ponto vermelho na 95, mira 2x na 90 e mira 4x na 98. Às vezes a galera fica com dúvida o porquê a AWM, olhadinha, tá no zero. Tropa, essas duas configurações aí é opcional de cada jogador. Ou seja, você pode regular da sua maneira. Tem uns que usa a AWM no 20, 25, no 30, 50. A olhadinha eu mesmo, particularmente, nem utilizo. Por isso, essas duas opções eu deixo aí pra vocês configurar da sua maneira. Ah, Major, mais uma vez, eu não curti essa configuração de sensibilidade. O que é que eu faço? Escolhe alguma das duas DPI que eu soltei pra vocês. Entra no Free Fire e coloca a sensibilidade. Tudo no 100, beleza? Suas lendas. E aí vocês vão regulando, abaixando o aconselho de 2 em 2, 98, 96, até você encontrar o ponto ideal ali da sua puxada no botão de tiro, beleza? Falando do botão de tiro, troca o tamanho que vocês vão estar testando e treinando padrãozinho no 50, beleza? Seja pro seu Galaxy A30 ou pro seu Samsung Galaxy A30s. O videozão é esse. Qualquer dúvida, o link do meu Instagram tá na descrição do vídeo, arroba MajorPlayGamer. Espero que vocês tenham curtido toda a sensibilidade e DPI completa pro seu Galaxy A30 30s. Um cheiro e valeu, troca!